Música E hoje o Cidade Viva está aqui no Clube de Campo de Mogi das Cruzes para o jantar em prol da festa do Divino Espírito Santo. O prato, o frango, a basilicata já se tornou tradição. Sempre faz parte do calendário dos eventos religiosos. E todo o trabalho feito aqui no jantar é voluntário para arrecadar fundos para a festa, que acontece entre os dias 14 e 24 de maio. Então hoje a gente vai conferir de pertinho tudo o que acontece aqui no jantar. Música E os festeiros, seu Célio e a Maria Isabel, vão explicar para quem não sabe ainda, quem não anotou na agenda, que dia que inicia a festa, a religião, a parte religiosa junto com a quermesse. Então a abertura da festa vai ser no dia 14 de maio. Aí tem a abertura do império, o levantamento do mastro, depois vai abrir a quermesse também. Aí as novenas, a missa começa na sexta-feira, dia 15, as novenas das missas à noite. E no sábado começam as alvoradas. Vai ser apresentada as bandeiras novas no dia 14, é na nossa casa, sai às 17 horas e encaminha até a prefeitura. Depois na prefeitura, em comitiva com o prefeito, nós vamos à praça da catedral fazer essa abertura do dia 14, que é o levantamento do mastro. Entendi. E depois todos os dias tem a festa quermesse, né? Quermesse todo dia tem, abre também na quinta-feira, até o último dia. E quais as entidades são ajudadas com a quermesse? Nós estamos ajudando praticamente 23 entidades, entidades religiosas e entidades civis. E tem entidades que inclusive necessitam dessa verba, inclusive às vezes até pagar 10 aluguéis do ano para a sua subsistência. Com certeza é de muita importância. Que a gente entre com a festa com muita fé, que seja uma festa de muito sucesso. E eu tenho aqui comigo um voluntário muito especial, o Gabriel, que tem 9 aninhos. E o seu trabalho, o que você tem que fazer aqui? Recolher lixo. Olha, muito importante a sua função. Mas me conta, seu pai que falou vai lá, ou você que quis? Eu que quis. E quem participa mais com você? Minha mãe, meu pai e minha avó. Você gostou? Gostei. Muito obrigada, viu? Um ótimo trabalho para você. E a Sueli e o Marcelo, os capitães de mastro da festa, vão explicar um pouquinho sobre a entrada dos palmitos, que é um marco para toda a cidade, para ir lá conferir o evento. Marcelo, o que acontece na entrada dos palmitos? Eu penso que a entrada dos palmitos é um dos dois grandes marcos da festa. Quando eu digo dois grandes marcos, porque tem a entrada dos palmitos, que é o marco folclórico, e tem o domingo de Pentecoste, que é o ponto autorreligioso. A tradição diz que o povo vinha da área rural e trazia os mantimentos. E como na época era abundante o palmito, o pessoal trazia o palmito. Era uma oferta que a comunidade rural trazia para a cidade. E hoje a gente vê 30, 35 mil pessoas na rua, esperando a entrada do palmito passar. E as alvoradas também atraem muito o público. Sim, a alvorada também é o marco mais religioso também que tem, né? Além das rezas que é feita durante todo o início do ano, temos também as alvoradas. Já se dizia lá em Açores, né? Que o capitão de Mastro, a função dele é ser guardião do império para que a parte religiosa não se perca. Então é guardar a religiosidade para que não se perca. E agora o nosso chefe, Valdir Esteliano, responsável por esse prato tão tradicional, vai explicar um pouquinho de onde veio a ideia de fazer o frango à basilicata. Foi mais ou menos 8 anos atrás, enquanto dois amigos meus foram festeiros, foram festeiros e capitão do Mastro. Daí eles iniciaram esse jantar. Daí o nosso restaurante falou, nós vamos fazer um frango de basilicata para vocês, vocês vendem e tudo bem. Então você está com eles desde o comecinho, acompanhando a festa? Não, desde o começo, eu tenho 64 anos, então não é, não é, mas eu acho que pelo menos uns 50 anos, quando eu participava das alvoradas, das alvoradas e dos foguetos, da festa do divino e em Bungindo das Cruzes, né? Agora, quanto ao frango de basilicata, 8 anos. E agora o Bispo Pedro Luiz vai contar um pouquinho para a gente sobre toda a festa do Divino Espírito Santo. Uma festa religiosa. O Divino Espírito Santo é o nome de Deus. E, portanto, quem é que não quer a presença de Deus em sua vida? E o povo de Mojim entendeu isso. A Igreja Católica lidera essa festa porque acontece no Pentecostes, que é a festa do Espírito Santo. Mas aí, claro, o povo todo vem nos diversos segmentos da festa, a alvorada, a novena, a procissão. E junto com a parte religiosa, toda a parte cultural. Porque vem as músicas, os violeiros, vem os costumes, vem o folclore. Então, é assim que a festa do Divino se torna um grande meio de um grande congraçamento do povo. O povo se alegra, o povo está junto, o povo festeja de modo simples, de modo profundo, de modo religioso. Expressa a sua fé e vai passando uma geração a outra. As crianças hoje poderiam não saber de nada. E, no entanto, os pais, os avós vão contando e todo mundo vai participando. É isso que é a festa do Divino. D. Josué, há quanto tempo o senhor participa da festa? Eu participo da festa há 18 anos. E toda vez que o início da minha vontade de ir, devido a minha esposa ser católica, Então, ela frequentando a igreja, frequentando as missas do Divino, a novena, e começou a me levar junto. E eu gostei. Gostei, senti muito prazer por isso. Faço de coração, amor, porque na nossa vida nós já passamos por muita fase que precisou da fé. E a fé, graças a Deus, nós tivemos. Temos e vamos continuar tendo. A Dona Vera, uma devota muito especial, que estava me contando. Era de São Paulo e veio pra Mogi e conheceu o Divino Espírito Santo. Aqui em Mogi das Cruzes eu conheci o Divino. Eu fiquei apaixonada por ele, entendeu? E ainda trouxe o marido junto. É, porque ele também não conhecia e ficou conhecendo aqui também, comigo, né? E os voluntários aqui da festa são muito animados, vão parando de mesa em mesa. Foi difícil pegar o seu januário. Há quanto tempo o senhor acompanha a festa? Então, já faz bastante tempo que eu participo da festa. E sempre voluntário? Como o senhor fazia? Sempre voluntário, graças a Deus, sempre gratuitamente. É uma equipe assim que as pessoas trabalham, todos voluntários. E eu adoro participar voluntariamente. E qual função o senhor exerce? Então, primeiramente eu trabalho na equipe de montar a Casa do Império. E depois que termina a Casa do Império, eu trabalho na equipe de ornamentos do Império. Hoje a gente conheceu um pouquinho do antes da festa do Divino. Que acontece antes de tudo começar. Essa festa que já há mais de 400 anos encanta os cidadãos mogianos. Então, agora que você também conhece toda a fé, todo o amor e carinho por trás disso, a partir do dia 14 de maio até o dia 24, você pode fazer parte dessa celebração. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho